Esse projeto trará uma jornada completamente nova no mundo das meme coins, com planos ousados e enormes lucros. Fala Gauchada, pra lá devagar, pra lá de especial. O Gaúcho tá aqui novamente com vocês pra estar apresentando um projeto em primeira mão aqui no canal. Vamos estar falando sobre o Frog. Esse projeto tem um meme token totalmente diferenciado, diferente do que vocês estão acostumados a ver. Mas antes da gente falar aí um pouco sobre esse incrível projeto, eu peço que vocês vêm aqui no canal, se inscrevam no canal, dê que ela ajuda pro canal que está crescendo. E a gente está motivado a estar trazendo novos e bons conteúdos aqui no canal. O que é a Frog? Frog, ele é um meme coin aí, né, que vem se destacando aí com a sua liquidez, vem aí com diversos benefícios aí que vocês podem estar usufruindo aí desse token. A gente vai estar falando as utilidades dele aqui, falando um pouquinho mais, né, ele é da Binance. Ele tem aí certificado tudo certinho o contrato deles e já está disponível pra você estar adquirindo. O token já foi lançado e eles vêm aí inovando, trazendo aí muitas coisas legais aí pra gente. Por que escolher a Frog, Gaúcho? Esse novo personagem, o Frog, né, diferente aí da Pepe e das outras, ele vem no mercado de criptomoedas trazendo uma nova experiência para a comunidade. O Frog ajudará aí o mercado de meme coin a retornar, né, aos seus dias gloriosos, criando aí mudança sísmica em uma popular meme coin, né, que é a Frog. Apoiando aí por muitos desenvolvedores, baseado na rede da Binance, garantindo que os investidores da Frog obtenham enormes lucros. Como vocês vão estar comprando esse token, a gente sabe como é que funciona. Vocês vão estar adicionando a metamask de vocês, instalando ela ali no navegador ou no celular. Vão estar comprando o BNB de alguma corretora, de um exchange ali e adicionando pra vocês poderem estar pagando as taxas e negociando esse token. Frog não é apenas um token meme, né, o objetivo aí do projeto é obter valores reais para os investidores. Trazendo aí uma coleção de NFT, a divertida e linda coleção da Frog aí terá benefícios especiais para quem tiver essa NFT, para os seus proprietários, né. Temos aqui a Frog App, eles vão estar desenvolvendo aí um aplicativo integrado com produtos que ajudará os investidores a gerenciar os ativos aí do ecossistema da Frog com mais facilidade. E não para por aí, temos aqui a Frog Card. Ele vai ter aí o seu cartão, onde vocês vão poder estar utilizando aí. Ele vai ser muito mais rápido que os cartões convencionais e aí vocês vão poder estar pagando aí com facilidade os serviços públicos em todo o mundo com o cartão da Frog. O token homem deles aqui, 120, né, taxa de 5%, contrato totalmente renunciado ao fornecimento total do token deles aqui, uma quantidade de 28,6 para pré-venda, liquidez 14,1%, teve queima aí de 57,3%. Temos as queimas deles aqui. Aqui você pode estar acompanhando, pode estar olhando na BSC, na CoinMarketCap, temos aqui já na PancakeSwap e na Pocon, que vocês podem estar olhando e negociando esse token. O roteiro deles aqui, a primeira fase que é tendo ideias aí para a Frog, criação aí do site, consultar as redes sociais da Frog, marketing com parceiros da Pink Sale, né, para a pré-venda que teve ali, a pré-venda na Pink Sale que já teve ali, lançamento na PancakeSwap, listagem de Dex, marketing massivo, listagem da CoinMarketCap e CoinGecko. E também aqui na fase 3, colaborar aí com parceiros tecnológicos, lançar aí a coleção de NFT, a segunda auditoria pela Certique, que eu falei que vai ter Certique aí tranquilamente, mas eles já tem aí uma auditoria e eles querem estar anunciando aí parceiros principais. Temos diversos parceiros, a Pink Sale ali que teve ali a sua pré-venda com sucesso, Dex2, BC, Avdex, entre outros, a CoinMarketCap também. Temos muitas parcerias aqui, a Voltino, Lovelyino, entre outras parcerias. Lembrando aqui que eles foram listados recentemente na Betoc e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Em breve terá outras listagens ali bem importantes para o projeto. Aqui no Twitter deles, algo muito interessante que eles já postaram aqui, né, que são diversos parceiros que eles estão aí montando uma parceria bem forte com o projeto. Temos aqui, né, a listagem, já está a listagem na Betoc, você pode estar acompanhando aqui que já está listado. Isso aqui é uma grande evolução aí para o projeto, sem contar aí outras amas e notícias e novidades que eles sempre estão postando aqui. Aqui na DexView você pode estar acompanhando o projeto, já foi lançado aqui, né, tem uma liquidez bem boa, tem os seus altos e baixos. O projeto está bem saudável aqui e você já consegue estar negociando tanto aqui na DexDain como aqui também na Pocoin. Aqui na Pocoin ele teve o seu lançamento, desde o lançamento que praticamente ele não teve queda abaixo do lançamento. Já valorizou aí em média 1.200% desde o lançamento ali, o token está saudável. Que nem eu falei para vocês, tem as suas taxinhas de 5% na parte da compra e 5% na parte da venda. Tornando aí o projeto autossustentável e deflacionário. Por que deflacionário? Porque eles têm queima aí constante aí no token. Aqui você pode estar olhando que ele tem uma liquidez de 44 mil dólares. O projeto está bem saudável, vamos ver quantos holders a gente tem atualmente no projeto. A gente sabe que um projeto aí saudável, ele tem uma quantidade equivalente a mais de 2 mil holders ali pelo menos. Eles têm aqui na base 2.610 holders e cada dia está aumentando mais. Então o projeto aí, pode estar olhando aqui que a gente tem também o selo, né, que ele passou na auditoria tudo tranquilamente, então ele tem credibilidade. Se você quiser estudar um pouco mais o projeto, entender ele melhor, temos aqui a white paper. A white paper aqui vai estar explicando um pouco sobre a equipe, falando sobre a visão geral aí do projeto, a missão, segurança deles aqui, que eles querem estar trazendo aí o Certique pra gente. E você pode estar acompanhando aí que eles trazem aí muito mais confiança e segurança aí pelo contrato renunciado. Então eles têm o seu contrato renunciado, tem auditoria, né, já pela Blanksefu e vão estar providenciando aí um Certique aí no futuro. E que nem eu falei pra vocês, eles tiveram a pré-venda na Pink Sale, que foi um sucesso. Eles pediram aqui 100 BNB e eles bateram o 100 BNB rapidamente. Então aí fecharam a sua pré-venda com sucesso, melhor aí que o esperado. Lembrando que eles queimaram aí, né, uma quantidade de 50 bilhões em token, hein, em apenas 5 dias. Ele conta com o apoio da equipe do Dev Rats, que teve aí 180x, ele fez aí no lançamento. Dev Jerry Inu, que teve 188% aí de valorização. E o Dev do Hugo Inu aí, que teve 60 vezes aí no seu lançamento. Então aí a equipe está bem completa. O projeto aí tem a equipe com muita credibilidade e vem crescendo constantemente aí com a sua liquidez de mais de 40 mil de liquidez aqui. Atualmente ele já teve sua valorização, logicamente, mas quem quiser estar investindo no projeto aí pode sim ser uma oportunidade, levando em consideração que eles têm aí, né, diversos benefícios aí. Temos seu cartão, temos aí seus NFTs, que vai ser lançado aí no futuro, temos o seu aplicativo também. Então é um projeto aí interessante, que vai vir aí com a sua auditoria, querem estar providenciando aí o Certique, e vai estar trazendo aí mais credibilidade para todos os investidores. Quero agradecer a todo mundo aí que está com o Gaúcho, queria estar trazendo esse projeto em primeira mão para vocês, para vocês dar uma olhada aí e analisar se vocês querem investir ou não. Lembrando que não é dica de investimento, a gente apenas traz conteúdo aí relacionado a NFTs e criptomoedas para vocês decidirem se vocês vão investir ou não. E o que eu queria estar falando aí desse grande projeto que é a Frog, era isso aí, espero que vocês tenham gostado. qualquer coisa, deixe nos comentários ali o que vocês estão achando do projeto, se o projeto vai estar dando bom ou não, e a gente vai estar respondendo aí, correndo atrás das notícias para vocês. Quero agradecer a todo mundo aí, desejar um mega, um forte abraço e até a próxima.